Aquele pique Minha amiga sonhou a piranha, ela disse que isso é agora, vambora Perguntamos o nome da galinha, ela disse prazer, meu nome é Isadora Isadora senta na penta, na penta, na piroca, senta na piroca Devagarinho, tu senta, com jeitinho, tu senta, pros amigos senta Isadora, Isadora senta na piroca Caralho, mas é que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Minha amiga sonhou a piranha, ela disse que isso é agora, vambora Perguntamos o nome da galinha, ela disse prazer, meu nome é Isadora Isadora senta na penta, na penta, na piroca, senta na piroca Devagarinho, tu senta, com jeitinho, tu senta, pros amigos senta Isar, Isar, Isadora, Isadora, Isadora senta na piroca Isar, Isar, Isadora, Isadora senta na piroca